Preste bem atenção, hein? Jacaraípe tem cultura e cultura de nível nacional. Eu estou falando do estúdio Rosaira Conrado, dança de altíssimo nível. Acompanhe sua matéria. Acompanhe sua matéria. Eu sou de São Paulo, vim morar aqui em Jacaraípe, na Serra, e sou professora há 30 anos, formada pela Escola de Bailado do Teatro Municipal de São Paulo, e me casei e vim morar aqui. Não poderia parar o meu trabalho, a minha paixão por essa arte, sou bailarina, formada e fundei aqui o nosso estúdio. O estúdio tem aulas regulares de balé clássico, jazz dance, hip hop, dança contemporânea, dança do ventre. E nosso intuito é levar essas técnicas com qualidade, com profissionalismo. Possuímos aulas teóricas, que passamos para o aluno também a cultura de todas essas modalidades, contando a história da dança. Acompanhe sua matéria. Olá, eu sou o Ricardo, faço parte do estúdio desde 2014, e fazer parte daqui foi uma coisa muito importante para a minha vida. Dançar sempre foi algo que eu busquei e gostaria muito de fazer, mas morava no interior e não tinha essa oportunidade. Quando eu me mudei para a Serra e fiquei sabendo da existência do estúdio, eu vim para assistir uma aula experimental, e desde essa primeira aula já comecei a dançar e não parei mais. Nós fazemos as aulas aqui, os grupos eles têm separação de acordo com a capacidade que você tem naquele momento. Então a gente faz aulas do básico, passa para o intermediário e para o avançado. E é muito interessante ver ano a ano a evolução dos alunos que estão aqui, e isso reflete nas nossas apresentações. Nós temos espaços de criação, quando a gente pode produzir as nossas próprias coreografias e se apresentar nos saraus, por exemplo, que o estúdio oferece todos os meses. E além do trabalho desenvolvido pela professora, pelos professores, que a gente apresenta em mostras, em eventos e no espetáculo de fim de ano. Quando eu fiz a audição para o Estúdio Kids, há mais ou menos uns três anos atrás, me perguntaram o que a dança significava para mim. E eu respondi que era a minha salvação para tudo o que acontecia na minha vida. Então, essa continua sendo a minha percepção sobre a dança. Eu amo estar aqui, porque tudo que eu quero esquecer é só botar os pés aqui dentro e começar a fluir junto com a música. A emoção de que estar no palco é algo que só quem dança sabe. Só quem tem esse prazer pela arte consegue entender. Então, não tem outra coisa que eu possa dizer que eu me sinto muito grata de ter entrado no estúdio e de poder ter o prazer que é a dança. E aí 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 Amém.